Boa noite, estamos agora começando o estudo do Evangelho dessa semana pelo Centro Espírita Vovô Nestor. Então vamos adentrando agora esse ambiente espiritual e virtual, nos ligando através dos sentimentos, através de pensamentos positivos e para que nós possamos iniciar o estudo do Evangelho, vamos fazer primeiramente uma prece para elevar os nossos pensamentos. Vamos mentalizando o nosso anjo guardião, esse espírito amigo, protetor, que está sempre ao nosso lado e se encontra presente também nesse momento, nos abraçando, nos acalentando, nos fortalecendo e nos inspirando para que possamos compreender um pouco mais os ensinos de Jesus, que vêm agora a ser revividos e ressignificados em sua pureza através dessa doutrina, a doutrina dos Espíritos, que nos fala ao coração e à mente de forma clara e objetiva. Junto a este amigo, vamos elevando o nosso pensamento até diante de Jesus, o nosso Mestre, esse Espírito sublime que veio à Terra, nos ensinar a como nos tornarmos pessoas cada vez melhores através da prática do amor, da caridade, sendo humildes e brandos de coração. Ele que é o nosso guia, o modelo maior da humanidade. Rogamos a Ti, Senhor, que esteja conosco neste momento, nos alargando a visão e o entendimento sobre os Seus ensinamentos, para que possamos vivenciá-los no nosso dia a dia. E que, junto contigo, possamos nos colocar diante de Deus, o nosso Pai Criador, agradecendo pela vida e por essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui novamente neste campo de provas, de aprendizados e de crescimento no planeta Terra. Agradecemos a Ti, Pai, por tudo o que nos concede e rogamos força e entendimento para que possamos sempre realizarmos boas escolhas e, assim, consigamos ter bons resultados, resultados de amor e de bonança em nossas vidas. Estejamos com Ele, estejamos contigo, Pai, assim como Tu estás conosco. Graças a Deus que assim seja. Então, o Evangelho dessa noite está baseado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, de título Não separeis o que Deus juntou. Então, ele fala basicamente sobre indissolubilidade do casamento e o divórcio. E Kardec colocou aqui um trechinho de uma fala de Jesus para embasar esse capítulo. Eu vou ler essa fala. Ela está em Mateus capítulo 19, itens 3 a 9. E ela fala assim, Os fariseus vieram também a ele, a Jesus, para tentá-lo, dizendo-lhe, É permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele, Jesus, lhes respondeu, Não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea? E que foi dito, por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará a sua mulher, e não farão mais os dois, senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas, por que, pois, Moisés ordenou que se desse a mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Disseram-lhe. Ele lhes respondeu, Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa a outra, comete adultério. E aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. Então, Jesus vem nos falar, basicamente, sobre o casamento, sobre a união entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher. E ele nos diz que Moisés deu, vamos dizer assim, a liberdade para que um homem se separasse da sua mulher, por causa da dureza dos corações, mas que, em princípio, desde o começo dos tempos, não eram assim, não era assim. Porque, em verdade, o casamento, a união, ela deve ser regida pelo sentimento recíproco de amor, em que um homem tem para com uma mulher, e uma mulher tem para com um homem. Esse é um princípio que deve reger as uniões. Entretanto, há muitos séculos, que os casamentos, em verdade, acabaram se dando por conveniências, por acordos entre famílias, muitas vezes para se manter os bens que uma família detinha, juntando com outra que também tinham bens, e assim ampliando-se a riqueza daquela família. Então, os casamentos, muitas vezes, eles não seguiram essa necessidade de que o amor recíproco coordenasse as uniões entre pessoas. E o que acontecia, muitas vezes, e que até hoje ainda acontece, é que duas pessoas acabam se unindo, antigamente, por força dos pais, até que faziam casamentos arranjados, e durante a convivência dessas duas pessoas, por não se ter o amor, por não se ter esse sentimento, esse vínculo de afinidade entre os dois, chegava-se um momento onde aquela união, ao invés de ser uma união prazerosa, uma união que trouxesse realmente uma condição boa de convívio, ela se transformava numa união desastrosa. E muitas vezes, aquele casamento acabava ruindo, no meio do trajeto. E ao se constituir também o matrimônio religioso, se colocavam em algumas disposições de que o casamento teria que ser pra vida toda. A partir do momento que a pessoa casasse, ela teria que levar aquela relação até o momento do seu falecimento. E como levar um relacionamento saudável, estando com uma pessoa que muitas vezes você não gosta, ou a pessoa não gosta de você, não tem aquele amor, e tem às vezes uma conduta ruim, que acaba degradando o ambiente, e muitas vezes até nos colocando pra baixo. É difícil realmente levar um casamento adiante dessa forma, mas antigamente existia e ainda existe em alguns países essa lei religiosa que prevalece a lei civil. Então, a dissolubilidade do casamento, no caso, o divórcio, é uma lei que foi estabelecida, uma lei civil, que rege em diversos códigos humanos, quer dizer, códigos que foram criados pelo homem pra reger essas uniões. E quando não existe mais o amor entre as duas pessoas, o divórcio vem legalizar uma situação de separação que, em verdade, é uma separação no papel, porque os corações mesmo já estavam separados há muito tempo. Acredito que ninguém vá partir pra um divórcio se realmente ainda gosta ou ainda tem um sentimento de amor pra aquela pessoa. E isso tem que ser recíproco. Muitas vezes uma pessoa gosta da outra, mas a outra já não gosta mais. então fica um relacionamento desproporcional e um relacionamento onde não se tem aquele retorno que uma pessoa deseja, que ambos desejam e ambos necessitam numa relação pra que ela seja uma relação saudável. Então, assim, é importante que conforme nós vamos evoluindo, nós vamos refletindo e compreendendo que a necessidade do casamento é a necessidade realmente de união de almas, mais do que união de corpos e mais do que união de bolsos, de riquezas. O casamento é a união onde dois seres se juntam pra formar uma família e essa família gerar filhos e esses filhos continuarem o processo de povoamento da terra, onde essas duas pessoas ao se unirem, ao se auxiliarem através do amor, o amor como sentimento ele exige muitas vezes ações ações não digo enérgicas, mas muitas vezes ações de renúncia, ações de resignação, ações de sacrifício, que o casamento por mais que uma pessoa goste da outra, diversas situações aparecem no dia a dia, no decorrer das nossas vidas que nos exigem sacrifícios, nos exigem renúncias muitas vezes daquilo que nós queremos efetivamente em um determinado momento ou nós precisamos fazer algo a mais que nos é do cotidiano pra que nós possamos levar um relacionamento saudável, um relacionamento respeitoso e um relacionamento que realmente faça com que ambos cresçam, ambos se auxiliem. Então, isso é necessário que muitas vezes nós ao estarmos num relacionamento nós consigamos superar muitas vezes as debilidades que nós temos e consigamos ver o outro também, as necessidades do outro pra que nós possamos conforme as nossas forças, conforme o nosso entendimento e nós consigamos estender o braço e consigamos auxiliar o nosso parceiro. E que esse amor em suma, esse amor ele, a gente não deixa essa chama do amor se extinguir, se apagar. Se realmente existe um amor verdadeiro, que nós possamos todos os dias realimentar essa chama do amor com boas palavras, com conversas, com carinhos, com eu te amo, com ações concretas, às vezes lavar uma louça, arrumar uma cama, coisas do dia a dia que muitas vezes o homem acha que é uma obrigação da mulher e a mulher acha que o homem tem outras obrigações. Claro, cada um tem papéis dentro da família, dentro do lar, mas ambos podem se auxiliar mutuamente e não deixar que o cotidiano, a rotina ou os espinhos que aparecem na vida vão sufocando esse amor até apagar essa chama. Então, para que nós tenhamos essa percepção e essa sensibilidade para ver o outro, assim como nós também queremos que o outro nos veja, então não façamos para o próximo aquilo que não queremos que nos seja feito. E o nosso próximo, muitas vezes mais próximo, é aquela pessoa que está convivendo com a gente do nosso lado, o nosso companheiro, a nossa esposa, o nosso marido, então que nós consigamos ver essa pessoa como alguém que merece todo o nosso respeito, o nosso cuidado. E para aquelas pessoas que acabaram casando, se unindo sem efetivamente o amor para guiar essa relação, se unindo por outros interesses, se nesse caminhar do casamento for possível fazer com que esses dois corações entrem em sintonia para que esse relacionamento vá adiante, muito bem, é válido, é ótimo que duas almas se encontrem no meio do caminho e consigam superar as dificuldades, as diferenças e seguirem adiante, fazerem esse amor brotar, florescer. entretanto, se esse amor realmente não existir, fica até difícil da gente falar não, vá adiante, persista nesse casamento onde muitas vezes existe infidelidade, existe traição, existe desrespeito de diversas formas, muitas vezes existe até agressões físicas, agressões psicológicas, então a gente vê que há muitos casamentos onde realmente o amor está muito distante, então muitas vezes é melhor que essas duas pessoas se separem e sigam caminhos novos do que continuem juntas num atrito que não é benéfico para elas, então para isso existe o divórcio e o divórcio realmente deve se aplicar a esses momentos, a essas situações, e não que duas pessoas tenham que viver juntas para o resto das suas vidas sofrendo, lógico que a gente tem que tentar fazer tudo o que a gente pode para consertar os problemas, isso existe de nós, um esforço e não também só esperar que o outro faça, porque às vezes a gente fala assim, ah não, porque ele não fez, porque ela não fez, ah porque ele é assim, porque ela é assado, então às vezes a gente acaba jogando a culpa, os problemas no outro, no outro, ah enquanto ele não mudar, enquanto ela não for outra pessoa eu também não vou mudar, então fica esse jogo e empurra, então se a gente está num relacionamento e a gente quer que esse relacionamento melhore, que esse relacionamento se reviva, ganhe uma nova uma nova etapa, a gente precisa fazer a nossa parte, sem esperar que só o outro faça, ah não, só vou fazer depois do outro, não, a gente tem que dar o nosso primeiro passo, se a gente está interessado realmente que aquele casamento vá adiante, que aquele casamento vingue e que haja uma boa convivência, eu não vou ficar só esperando o outro, eu vou fazer minha parte, vou fazer minha parte hoje, vou fazer minha parte amanhã, vou perseverar e vou aguardar, lógico, não só aguardar passivamente, vou aguardar conversando, também buscando mostrar para o outro, estou fazendo a minha parte, você também precisa fazer a sua, esperando que aquela pessoa realmente contribua também com a parte dela, agora se a outra pessoa não está interessada, se a outra pessoa realmente não quer mudar, aí a gente tem que realmente avaliar com muita com muita parcimônia e com muita cautela se realmente esse casamento é interessante para que a gente continue, às vezes a gente lê em alguns livros da doutrina de que existem alguns casamentos que são casamentos provação, casamentos expiação, onde a gente às vezes se une a outras pessoas que no passado, em encarnações passadas, nós acabamos contribuindo para que situações difíceis se estabelecessem e sentimentos antagônicos surgissem. Então, tem vezes que a gente hoje está também casado com uma pessoa que muitas vezes há uma mulher que tem muitos ciúmes de mim, ela tem muito, muitos ciúmes, por mais que eu leve um, tenha uma conduta honrada e honesta, ainda assim ela tem ciúmes, ela tem desconfiança, e às vezes esse ciúme, essa desconfiança ela não surge, ela não surge do nada. Às vezes em existências passadas eu posso ter plantado essa desconfiança, esse sentimento nessa outra pessoa e esse sentimento está lá no âmago dela, está lá no fundo, ela olha para mim, nem sabe porquê, mas ela tem os ciúmes, ela tem a desconfiança. Então, às vezes eu tenho que reforçar ainda mais a minha, a minha, vamos dizer assim, o meu propósito de fidelidade para que ela, esse sentimento efetivamente seja desanuviado, desapareça. Então, exige muito de mim, mas eu preciso ter essa compreensão também. Se eu não tiver essa compreensão eu vou achar que o problema é só da outra pessoa, é ela que a ciumenta e eu não tenho nenhum tipo de parcela do que acontece na relação. E outras coisas podem acontecer, outras situações difíceis podem acontecer, muitas vezes vem de existências passadas, mas o que a gente fala, a maioria dos problemas, a maioria das situações difíceis que um casal vive no relacionamento, são consequências de atos que acontecem na própria existência atual. Na falta, às vezes, de cuidado numa palavra, na falta, às vezes, de uma ação para que as coisas melhorem, no relaxamento que às vezes acontece durante o casamento, e isso vai desgastando a relação. então é importante que a gente olhe para a nossa conduta diária dentro do casamento com a outra pessoa, com o cuidado muitas vezes com os nossos filhos, para que a gente possa levar esse casamento adiante em um termo, até um termo positivo, e a gente possa, depois da gente desencarnar, da gente falecer, voltar para o plano espiritual, e olhar a nossa vida, e falar, poxa, eu tive um casamento bom, porque eu me esforcei, e a outra pessoa que estava do meu lado também correspondeu, ela percebeu, também se esforçou, e ambos construímos juntos uma vida. Como deve ser bom a gente chegar do outro lado e ter essa satisfação, de ter feito o melhor que a gente pôde para ter um resultado positivo. Da mesma forma, deve ser frustrante a gente chegar do outro lado e fazer um balanço da nossa vida, um balanço do nosso relacionamento, e ver, falar, poxa, eu falhei aqui, falhei ali, não fiz o que deveria ter feito, fui omisso, fui preguiçoso, não dei o meu melhor, por isso que a minha situação foi ruim no meu casamento. o que a gente vai fazer agora? Poxa, não vou planejar uma nova reencarnação para poder nascer de novo, reencontrar essa mesma pessoa para a gente se unir outra vez e tentar de novo. Muitas vezes acontece isso, às vezes o nosso casamento atual, hoje, é já uma segunda, uma terceira tentativa que a gente está buscando desde eras passadas reajustar, para que realmente vá adiante e o amor verdadeiro floresça e seja forte o suficiente. Então, é essa a mensagem dessa noite sobre o evangelho, a necessidade da gente entrar no relacionamento, entrar realmente de coração, com o desejo de que o amor prevaleça e a gente fazer todos os nossos esforços, mas se não der certo que seja melhor haver uma separação de bom grado do que se levar um relacionamento adiante com os dois sofrendo. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente prega, mas muitas vezes é o que precisa ser feito para que algo de ruim não aconteça, algo de pior não aconteça. Então, que a gente possa fazer com que essa chama do amor continue viva nos nossos relacionamentos conjugais, lembrando que a família é a base da sociedade. Então, se a gente consegue constituir uma família onde reine o respeito, o carinho, o amor, a gente está contribuindo para a sociedade na educação dos nossos filhos e eles vão aprender isso e levar adiante nas suas vidas também para que quando eles casarem eles possam se espelhar nos nossos comportamentos como pais, como esposos, para que eles possam também refletir isso e terem um bom relacionamento com os seus parceiros e suas parceiras, tá bom? Nós somos exemplos aí para muitas pessoas e principalmente para os nossos filhos. Então, eu agradeço a todos que acompanharam, eu agradeço a Sueli aqui que mandou uma mensagem que está participando com a gente e vamos fazer então a nossa prece de encerramento lembrando também só mais um aviso que o Centro Espírita Vovô Nestor está retornando aí com as turmas para o curso de iniciação ao Espiritismo então são duas novas turmas que vão se abrir agora vão iniciar em fevereiro desse ano 2023 uma vai ser às quartas-feiras à noite às 20 horas então para quem quiser fazer esse curso ele é gratuito e a outra turma aos domingos às 9 horas da manhã então uma começa dia 1 de fevereiro quarta-feira e a outra dia 5 de fevereiro aos domingos tá bom então é isso quem tiver interesse é só entrar lá na nossa página e fazer o seu cadastro ou aparecer na casa no dia de início que vai ser muito bem recebido tá bom vamos então fazer a nossa prece de encerramento vamos agradecer a Deus agradecer a nosso Mestre Jesus pelo amparo pela inspiração por eles estarem sempre ao nosso lado nos auxiliando nos protegendo nos guiando também o nosso anjo guardião este amigo que se encarrega de nos acompanhar nessa encarnação agradecemos a eles e nesse momento de prece que possamos lembrar das pessoas que convivem conosco em nossa família os nossos companheiros as nossas companheiras os nossos filhos os nossos irmãos os nossos pais nossas mães mesmo que já estejam desencarnados que possamos nos unir um abraço carinhoso que possamos vibrar por eles doando o amor o respeito o carinho a alegria tudo aquilo que nós desejamos para nós mesmos que possamos doar para os nossos semelhantes e que a nossa família seja fortalecida nestes sentimentos e nessas virtudes que possam nos conduzir para o bem para a paz estendamos também essas nossas vibrações a todo o planeta terra todos os nossos irmãos que habitam conosco que também recebam uma fagulha de luz de amor em seus corações que a paz prevaleça vibramos principalmente por aquelas pessoas que estão em ambientes muitas vezes de guerra de conflito sofrendo com angústia que a luz do amor a luz da esperança brilhe em seus corações e que essa nossa prece possa ser um pouco de de fortalecimento para eles rogando a Jesus que derrame sobre nós também as suas bênçãos e sua paz obrigado Senhor abençoa e ilumina todas as famílias todos os lares e todos os casais Senhor fazendo com que o respeito e a fidelidade o amor verdadeiro esteja em todas as famílias obrigado Senhor que assim seja graças a Deus então agradeço a todos e vamos aí continuar né na nossa jornada de estudo do evangelho para que possamos aí nos engrandecer engrandecer o nosso espírito nos fortalecer para as batalhas do dia a dia tá bom uma boa semana a todos que Jesus nos abençoe e nos acompanhe graças a Deus tchau tchau